Como assim que eu ouvi de VTube, velho? Esse aqui não é música, não? Mas é o primeiro? É o primeiro? Vamos lá então, vamos ver o que é esse aqui Vou fazer react, acho que vou fazer react, vai Bom, que já é um vídeo adiantado Tô precisando de vídeo adiantado Depois em off aí vou reagir a mais dois Ou será que eu reajo em live? Eu tô afim de reagir a um vídeo ali Que apareceu no meu feed ali, velho Que é o vídeo O que aconteceu com a Gameloft? Por que que essa empresa faliu? Ninguém quer mais saber da Gameloft Hololive não é Honkai? Sei lá, Hololive English, né? O canal aí MV Rebellion, Hololive English Advent, Debut, Song É isso aí Ah, velho Tô ligado Na verdade eu sei o que é VTuber, velho Mas eu já entendi especificamente o que é isso aqui É um rap de VTuber? Quer dizer, é uma música de VTuber, né? Cara, assim Sei lá, ele também Aquele coceiro no nariz, velho Vamos inscrever aqui, né? Ativar o sininho Deixar meu like Dá aquela fortalecida Qualidade full Vamos lá Gigante de VTuber Que faz música Só vê aí que esse vídeo tem 3 milhões de views É verdade Então aqui é um tipo um Vamos assistir pra ver o que é esse VTuber que faz música aí É a música geek dos VTuber? Tipo isso Sei lá Vamos lá 3, 2, 1 Play Tchau Tem tradução, tem legenda? Não tem, né? Então, vamos pelo ritmo Igual a música pop Vamos pelo ritmo Oh, isso aqui me lembrou da musiquinha do final do Plants vs Zombies, mano Que doideira Sei lá, por algum motivo me lembrou Tem que aprender inglês Eu tenho que aprender Desculpa aí, velho We're landing pilot Fire, fire, light the fire Brighter high as you desire Facing all that weird spot One step to the left Two steps to the left Paradaíse 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 Shelly As hermosas Não escutem Paradaíse P stocks Eu sei que eu ainda posso ser o futuro dessa história Mas agora eu posso me afastar a mulher que eu sou Fogo, fogo, luz e fogo É isso aí, velho Acendo fogo Acendo fogo, né? É É porque a palavra sozinha, ela tem de alguma coisa, né, velho Ela tem uma tradução Quando você bota ela dentro de um outro contexto Ela é outra coisa, velho É só os entendidos de inglês aí que vai pegar, meu irmão Eu leio a palavra separada, velho Acendo fogo Fogo na Babilônia, velho E acabou Acabou mesmo Cara, legal o bagulho dos VTube aí, mano Aproveitar que a gente tá vendo esse negócio de VTube Que eu achei bem interessante, bem legal, inclusive Cara, sabe uma coisa de VTube que eu não curto muito, mano? Assim, não julgo quem faz Mas sei lá, eu tentei gostar, assim Tentei acompanhar, mas não consigo Nada contra, né, quem faz Mas... Sei lá Tipo, canais de React já são criticados por roubar conteúdo dos outros, né, velho O cara só tá roubando o conteúdo dos outros, velho Aí, pô, existe VTuber de React, tá ligado? Sei lá, eu já assisti alguns assim, mas, pô, não consigo, mano É um boneco fazendo várias expressões lá e... Sei lá, mano Você gosta, velho? Sei lá E é um bagulho muito popular, né, mano? Pô, vídeo de VTuber de React, mano Pega um bilhão de visualização O cara pode ter um inscrito, um inscrito O cara posta um React de VTuber lá, meu irmão O vídeo dele vai lá pra 200 mil visualização, velho É um bagulho que, cara, muita gente gosta, velho Pô, eu assisto live de VTuber, tá ligado? Assim, jogando alguma coisa Ou comentando alguma coisa Aí eu não ligo, não Agora, react eu já tentei, mas não consigo, não, mano React pra mim de VTuber é como se fosse um review comentado, tá ligado? Eu não tô ali pra assistir a reação da pessoa Porque eu não tenho reação nenhuma, né, velho? É só um boneco fazendo expressão, velho É um personagem fictício Né? Não é uma pessoa Então, eu vou mais pela review, né? O cara dando a opinião dele ali E é isso aí É mais nesse sentido, tá ligado? Igual o Idol Tipo uma gameplay comentada É tipo isso, Keiko Tentar assistir as leturas, velho Tipo Coisa da Neobaka É divertido? Mas é, sei lá, mano É mais ou menos que nem o cara falou aí Review o comentário Tem uns caras que é mó engraçado realmente, tá ligado? Tem da hora que eu devia te acompanhar Mas Não pelo react em si, tá ligado? Não é pra mim também É porque, assim Quando eu vou assistir react Eu quero ver a reação da pessoa em si, né, velho? Pô Aí o cara faz a reação legal Eu vejo react pra ver a reação A coisa que não conhece Aí o cara faz a reação legal É É a gente mesmo Pra ver um Feio fazendo as caras de bocas Pô, velho Pô, tomar no cu, velho Você nem imagina Quanta música de VTuber tem Pô, mano Pega um bagulho bom, mano A música é boa pra caralho, velho Traduzir pra caralho O YouTube tem tradução automática agora Eu não sabia não, velho Obrigado por ouvir Advento Juntos Fortes Levante as patas E prepare-se para dance, dance, dance Bau, 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 bau Caralho, que doideiro O YouTube tem tradução automática Eu não sabia não Muito bom, muito bom, velho Excepcional Gostei, gostei A música tem uma vibe bem legal Bem divertida Dá pra dançar Fire, fire, light Fire Muito bom, velho Outro Tymied Transcrição e Legendas Pedro Negri